E quando a gente pisca, dia quarta-feira, dia de quarta-séries aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Esse negócio é o seguinte, hoje tá ventando muito e chovendo muito, a internet tá caindo diversas vezes, tivemos quedas de luz também, então espero que dê pra gravar esse vídeo até o final sem acabar as luzes aqui. Então hoje eu vou trazer pra vocês a série que vocês pediram incessantemente, mas eu não pude trazer antes porque eu tava terminando a série da Daniela Pérez, que é a série Rezar e Obedecer. Por que eu estou trazendo essa série? Já há bastante tempo eu venho falando da FLDS, então quando saiu esse documentário eu assisti, porém fui protelando um pouco por razões de estômago fraco, mas hoje eu tô trazendo ela pra vocês, é uma série em quatro episódios, quatro episódios em torno ali de uma hora cada episódio, e eu vou tentar trazer mais ou menos ali contextualizar tudo que foi feito ali dentro daquela série, do ponto de vista das pessoas que participaram da série, e também tirar um pouco dessa coisa, né, que ficou em cima das pessoas que são aí da igreja dos mormos, né, da religião mormon, porque na verdade a FLDS pouco tem a ver com a igreja morme, aí vocês vão entender mais ou menos aí do que eu estou falando, tá bom? Aproveito, gente, já deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, é bastante importante, compartilhe com as pessoas que vocês acham que pode gostar desse conteúdo, e também me sigam lá no arroba Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, tá, isso é bem importante. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa, então, Penny e Jack, vinheta. Bom, antes de começar, quando eu uso luvas ou eu uso boina, né, é porque eu sinto frio mesmo, tá, gente? Então é, simplesmente não adianta ficar lá no Instagram me fazendo trocentas perguntas, porque eu uso, gosto, posso usar chapéu também, já usei muito chapéu, quando sinto vontade eu uso também. Mas vamos voltar aqui para o tema da série que é Rezar e Obedecer. Essa série, ela vai contar a história da FLDS. O que é FLDS? É a Igreja Fundamentalista dos Santos dos Últimos Dias. E o problema desse grupo é o seguinte, ele tem uma ligação com os mormons, uma ligação que foi quebrada antes de começar e pelo menos vamos colocar o reinado de War Jeffs. Por quê? No início, tá, parece que os mormons também, eles acreditavam que as pessoas podiam ter mais de uma esposa, eram casamentos plurais, então você podia ter mais de uma esposa, como acontece em algumas religiões do mundo. E até então, tudo era levado, né, até a lei bater o martelo e falar que isso não era uma coisa legal, isso era uma, né, uma atitude ali criminosa, não podia, você não podia ter duas esposas, três esposas, quatro esposas, 65 esposas, então assim, quando esse martelo foi batido, os mormons proibiram isso dentro da igreja. Os fundamentalistas foram lá, porque no início eles eram apenas fundamentalistas, eles foram e fundaram, tá, o lado fundamentalista. É o lado mormon fundamentalista? Não. É uma igreja própria, com ensinamentos próprios, com coisas próprias, mas eles apenas vieram, em sua maior parte, da igreja dos mormons, principalmente por pessoas que já estavam acostumadas a casamentos plurais. E no que eles acreditavam? Eles acreditavam em um profeta, então esse profeta, ele seria Deus na Terra, tá, isso a gente vê, por exemplo, quem é o representante de Deus na Terra, na igreja católica, o Papa, tem pastor que diz, ah, eu sou, né, enfim, a vontade de Deus é falada pela minha boca, as coisas de Deus é falada pela minha boca, isso não é uma coisa difícil de a gente encontrar em diversas religiões. Acontece o seguinte, o Walter Jeffs, ele era uma pessoa que tinha esse poder, só que ele também era uma pessoa extremamente doente, ele era uma pessoa extremamente louca. Então, assim, é muito difícil falar desse homem e das coisas que ele fez. Vamos começar pelo pai dele, que talvez tenha sido aí o que ficou mais tempo, como profeta, morrendo ali com quase 90 anos de idade, e 65 ou 68 esposas, sinceramente, são todas as esposas que eu já até me perdi. E o cara já tinha chegado num ponto que ele já não andava, ele não respirava sem o oxigênio, mas ele ainda estava se casando e ainda estava consumando esses casamentos. O problema desse casamento plural, e isso é explicado muito na série, e isso também vai ajudar a gente a entender melhor isso, de uma forma que a gente não precisa ficar repetindo toda hora, é o seguinte, as religiões aderem, né, alguns grupos aderem casamentos plurais no mundo todo. O problema não era o casamento plural em si, mesmo ele sendo contra a lei. O problema era simplesmente a idade, né, em que se casava, em que se casava meninas. Então, isso vai variar de 12 a 14. Então, durante o vídeo, tá, pra gente não ter problema, porque tem uma chance muito grande desse vídeo dar problema, eu vou apenas falar o número, tá. Então, isso é bem interessante, porque assim eu consigo contar a história, e vocês não têm esse prejuízo na informação. Então, vamos lá. O próprio Willow Jeffs, que foi ali o pai do Willow Jeffs, e mais 65 filhos, então tiveram filhos que alguns filhos nem conheceram, porque já tinham se casado quando eles nasceram. Ele teve ali mais de 68 esposas, deve ter morrido algum filho aí pelo caminho. Ele era o profeta. E na época que ele era o profeta, as coisas, o lance do casamento plural acontecia, porém, né, tinham coisas ali que eram muito diferentes. Eles usavam roupas normais, eles tinham algum acesso ao mundo exterior. Então, assim, as pessoas que se envolviam, que decidiam, muitas pessoas decidiam, que era o caso de um homem ali, chamado Leon, ele decidiu, ele era da igreja dos mormons, e um dia uma pessoa virou pra ele e falou, olha, cara, você só tá bebendo, assim, o soro do leite, você precisa comer a carne. Comer a carne seria entrar para o fundamentalismo. Então, ele vai lá junto com a sua esposa, que não tinha, assim, nenhuma vontade de dividir o marido dela com ninguém, ela entra pro fundamentalismo junto com o marido dela, sabendo que, futuramente, ele teria mais esposas. Por quê? Porque, pros fundamentalistas, se você não tiver três esposas, você não vai pro céu, tá? Você não vai pro céu. Então, quando você tem três esposas e você se vai, além de você morar na cidade dourada, além de você poder fazer tudo que você, né, puder imaginar em terra, você também se torna um deus. Então, você pode criar galáxias, você pode criar mundos, você pode criar diversas coisas, porém, você precisa ter três esposas. E aí, o que que acontece? Essa coisa de três esposas começa a se tornar um jogo de interesses. E esse também é um grande problema, e um grande problema conhecido por todos. Galera, o vento tá pegando. Espero que não fique muito ruim aqui, tá, no microfone. Eu tô começando a achar que a gente vai ter um probleminha com esse negócio de vento hoje, mas vamos lá. E o que aconteceu é o seguinte, quando esses homens começam a entrar, eles eram quaisquer homens? Não, eles eram homens da sociedade. Por exemplo, tem um homem, né, que fazia parte ali, eu não vou falar o nome de todo mundo, obviamente, porque a gente quer saber a história, né, ninguém quer saber a biografia de cada morador da, sei lá, quase 20 mil pessoas que faziam parte disso, e é o seguinte, ele era, por exemplo, um engenheiro aeroespacial, então, ele tinha uma empresa, por exemplo, uma empresa que fazia, inclusive, alguns foguetes, né, fazer foguetes ali, acho que pra NASA, ali pra alguns lugares, e ele fazia parte daquilo, ele era um grande acionista, né, dessa empresa, e ele entra, né, então, já era um cara que tinha posses, e aí é que começa o poder. É falado explicitamente que todas as suas posses são colocadas ali na mão do profeta? Claro que não, mas automaticamente elas viram, sim, propriedades do profeta. Se o profeta virasse pra você e dissesse, olha, é da vontade do pai, é da vontade de Deus, que você venda tudo isso, e entregue pra que se construa um templo, isso era feito. Se fosse, por exemplo, alguém virasse e falasse, olha, o seu marido, de repente, não era interessante, o marido dessa pessoa tava causando algum problema, ou apenas questionando alguma coisa, esse marido era expulso, e quando esse marido era expulso, as mulheres e os filhos eram propriedades, tá, da igreja, então elas eram dadas para outros homens, tá, que era, nesse momento, proibidas, elas eram proibidas, tanto as mães quanto os filhos, de pronunciarem o nome, tá, desse homem que foi colocado pra fora, elas não podiam ter mais nenhum contato, e tinham que integrar outra família, sem reclamar, sem falar absolutamente nada, porque era a vontade do profeta, logo, era a vontade de Deus. E aí esse lance de ter três esposas, começa a gerar um problema, por quê? Existiam pessoas muito proeminentes, dentro desse local, que não conseguiam essas três esposas, não conseguiam, e aí a gente vai entendendo que, a moeda de troca dentro, né, do fundamentalismo, que no início era fundamentalismo, eram as filhas, então quando você casava uma filha, com determinada pessoa, você de repente ganhava, ali o direito de ter mais uma esposa, e assim você ia aumentando, o seu contingente de esposas, mas ao mesmo tempo, você também ia colocando filhas, ali para se casarem. Meninos e meninas, pessoas, tá, gerações inteiras, nasceram, cresceram com essa ideia, e vamos tentar entender, para a gente não ridicularizar, essas pessoas, porque é o seguinte, imaginem só, se vocês nascessem em um lugar, onde vocês não tem, nenhum tipo, gente, é muito assim, a vila, sabe, uma coisa bem bizarra mesmo, porque você nasce em um lugar, onde você não tem contato, com o exterior, teve uma moça, que ela disse assim, eu juro que se me perguntassem, naquela época, em vários momentos, que eu vivi lá dentro, quem era o presidente dos Estados Unidos, eu não sabia, então assim, aquelas pessoas, elas estavam alheias ao mundo, e isso fazia parte do controle, então, se você não tem a notícia, se você não sabe o que está acontecendo, aquilo ali, não importa para você, então, tudo que importava, era se casar, ter filhos, e ser sempre doce, reze, obedeça, e seja sempre doce, então, no início, quando era o Lowe Jeffs, as pessoas até podiam usar roupas normais, elas trabalhavam, elas tinham ali, o seu conceito, né, ali de casamento plural, para a gente não falar palavras aqui, seus casamentos plurais, muitos deles, que tinham implicações, com a idade das noivas, porém, ainda assim, né, não tinha tanto discurso, de todos vamos para o inferno, porque Salt Lake City, vai ficar com o seu chão, totalmente manchado de sangue, esse tipo, né, de coisa, que era extremamente assustadora, iniciada na época do Lowe Jeffs, porém, continuada, e muito mais continuada, na época do Ori Jeffs, e quem era o Ori Jeffs? Bom, o Lowe Jeffs, antes de falecer, ele ainda chega a se casar com meninas, muito jovens, né, ali, bem jovens, uma tinha 19, a outra tinha 16, mais ou menos isso, e eles, essas meninas, elas chegaram, uma delas chegou a pedir para o pai, falou, pai, eu quero, né, me entregar, isso significava que ela queria casar, uma mulher que não se casava, ela não tinha nenhum papel dentro da sociedade, ela não era ninguém, então, para vocês terem uma ideia, você não tinha uma mãe, se o seu pai, ele tivesse cinco esposas, você tinha cinco mães, então, você tinha a mãe, sei lá, a mãe Maria, a mãe Joana, a mãe Célia, você tinha todas essas mães, elas eram tratadas pelos filhos, os filhos eram de todas, então, isso era uma coisa assim, estranha, mas, essas pessoas, elas queriam integrar uma família, para poder fazer parte de uma sociedade, e um homem, ele sabia que, não existia esse negócio de, eu amo uma mulher, eu amo as mulheres, que foram destinadas para mim, para que assim, eu possa ir para o céu, o ensinamento era esse, e aí, claro, vai passar pela cabeça, de que isso realmente, para muitas pessoas, era muito interessante, principalmente, para os homens, isso também é uma coisa, que a gente deve, né, pensar um pouco, porque não eram pessoas, tão alienadas assim, os homens, mas, para as mulheres, elas simplesmente, não tinham papel nenhum, dentro da sociedade, daquelas sociedades, elas não fossem, casadas, e não tivessem filhos, e por que os filhos, eram tão importantes, porque, ou eles seriam mão de obra, ou eles seriam moedas de troca, que era o que acontecia, normalmente, com as filhas, e aí, o que acontece, dentro de uma sociedade, quando, muitas meninas, muitas meninas jovens, que nascem, na mesma época, que meninos jovens, elas começam a se casar, com homens, mais velhos, os rapazes jovens, começam a sobrar, não ter mulheres, para esses rapazes, então, esses rapazes, começam a ser expulsos, né, do lugar, começam a ser retirados, do lugar, porque, afinal de contas, o contingente deles, ficou muito grande, e também, os homens, eram os maiores questionadores, às vezes, poderiam questionar, alguma decisão, então, se tem que colocar alguém, para fora, vamos colocar, homens, principalmente, homens muito jovens, na idade, ali, de se casar, toda confusão, começa, e talvez, piore um pouco, uma situação, que já não é nada, né, não é nada interessante, é quando o Low Jeffs, morre, tá, o velho, vou chamar de velho, porque eu tenho um pouco de nojo, dessa galera, aí, eu estou segurando aqui, mas vamos lá, o Low Jeffs, né, em toda a sua magnitude, dos seus quase 90 anos, ainda se casando, quase que, né, no final, deu a louca no velho, ele começou a casar, com uma porrada de gente, fazendo essas meninas, passarem pelas situações, mais degradantes, que se pode imaginar, ele simplesmente, começa a passar mal, e o velho morre, e acontece, que tinha uma profecia, para o Low Jeffs, o Low Jeffs, ele teria que ressuscitar, então, quando ele morre, né, ele teria que ressuscitar, só que acontece, uma coisa antes, tá, um dos filhos, um dos 65 filhos, né, deste homem, ele teria ficado, muito próximo ao pai, esse homem, é o Low Jeffs, o Low Jeffs, foi um cara, colocado desde cedo, do lado do pai, porque o Low Jeffs, era um milagre, um verdadeiro milagre, então, a mãe dele contava, né, a mãe do Low Jeffs, contava o tempo todo, para todas as pessoas, e falava também, para o pai, e vários profetas, teriam dito para ela, que o Low Jeffs, nasceu, para algo especial, porque ele teria nascido, de sete meses, e quando ele nasceu, de sete meses, ele estava muito, à beira da morte, quando os profetas, disseram, que ele sobreviveria, e ele não só sobreviveria, como ele seria, uma grande pessoa, acontece, que esse lance, de grande pessoa, estava na cabeça, de quem queria ver, porque as pessoas, ao redor, não viam isso, ele era uma pessoa, desajeitada, ele era uma pessoa, que não era simpática, nem mesmo, com seus irmãos, então, ele já se sentia superior, desde muito cedo, o próprio irmão dele, que foi um cara, expulso por ele mesmo, da FLDS, ele dizia, mesmo quando ele queria, fazer um humor, era um humor, assim, áspero, né, ele sempre era áspero, com as pessoas, ele se sentia melhor, que as pessoas, ele se sentia mais santo, que as pessoas, então, aquilo gerava um desconforto, mesmo dentro de casa, eu mesmo, tá, isso o irmão dele falando, eu mesmo, cheguei a falar para o meu pai, diversas vezes, quando eu percebi, atos estranhos, dele, com os nossos irmãos, e irmãs, mais novos, o meu pai disse, não fale sobre isso, eu já estou cuidando disso, só que eu não percebi, se ele estava cuidando, ou não, na minha cabeça, ele nunca cuidou, então, olha que interessante, essa pessoa, problemática, desde muito cedo, porque já estava ali, né, numa situação, em que estava envolvendo, os próprios irmãos, né, ele não tinha problema nenhum, com uma moral torta, uma moral totalmente, talvez, inexistente, desde muito cedo, porque colocaram ele, já na posição de um príncipe, já que o pai dele era um rei, ele seria um príncipe, não é mesmo, mas sempre se pode, acender ainda mais, e foi justamente isso, que ele fez, ele esperou o pai dele morrer, e ele, quando viu que o pai dele estava muito mal, um pouquinho antes de morrer, ele colou no pai, então, as pessoas começaram a ficar preocupadas, porque o profeta ia morrer, o profeta ia morrer, e aí, todo mundo esperava a ressurreição do profeta, né, porque era o que todo mundo acreditava, ele vai ressuscitar, ele vai se levantar, e todos seremos crianças novamente, só que não, quando esse senhor, né, ele simplesmente falece, o que vai acontecer, é que o Warrior Jeffs, ele vai começar a dizer, que ele está falando pelo pai dele, primeiro vai ser uma situação assim, bizarra, porque as pessoas vão começar a se vestir de branco, e esperar, ficar aguardando, e as pessoas perguntavam, meu Deus, mas estão enterrando ele, como é que ele vai levantar da sepultura, se eles estão enterrando ele, né, mas era óbvio, que ele não ia levantar da sepultura, e era óbvio, que o Warrior Jeffs, sabia disso, inclusive, o próprio irmão diz, que o Warrior, não deixou ninguém participar, né, do que estava acontecendo ali, durante, os trabalhos fúnebres, né, do profeta, depois que tudo isso acontece, ele começa a perguntar para as pessoas, olha, você acha que, você tem alguma ideia de quem pode ser o novo profeta, e tudo mais, e as pessoas sem graça iam dizer o que para ele, dizia, não, eu acho que vai ser você, porque afinal de contas, o pai dele já tinha colocado ele em diversas funções, mesmo o pai dele também não sendo muito simpático, assim, em relação a ele, achava ele um pouco fraco, isso não é dito nesse documentário, mas é dito em um filme, tá, procurei um filme, tem um filme também dele, que conta a história dele, tá, é um filme que não é assim, tão, né, tão real, acredito, teve umas partes ali um pouco modificadas, mas foi o meu primeiro contato, tá, com esse, com esse local, com esse lugar, com, enfim, com essas pessoas, foi através desse filme, muito antes do documentário, e depois com os programas de TV, que mostrava as pessoas que fugiam, aquele fugindo, acho que é fugindo da seita, alguma coisa assim, então, ele vai, começa a perguntar para as pessoas, as pessoas, né, convenientemente, também por medo, dizem, ah, acredito que vai ser você, então, um belo dia, ele faz um sermão, e ele diz que o pai dele, vive nele, e que agora, através da boca dele, o pai dele passaria a todos os mandamentos de Deus, e ele seria o novo profeta, a partir desse momento, tá, e já tinha uma construção para isso, todo lugar, passa a ser FLDS, tá, então, a FLDS, ela começa, basicamente, com o reinado, de Warrior Jeffs, e por que que eu estou falando reinado, porque ele era um rei, ele vivia como um rei, ele mandava, e desmandava, em tudo, a polícia, era deles, e ele que escolhia, o bombeiro, era dele, a cidade inteira, tinha câmeras, todas as pessoas, eram vigiadas, por ele, e tudo, inclusive, tinha um lugar, que ele chamava de Ninho do Pombo, que era por lá, que você conseguia ver, a movimentação da cidade inteira, então, tudo era, né, as pregações, e as coisas, elas não eram ouvidas, como se um homem, estivesse pregando, não, naquele momento, corre todo mundo, para aquele lugar, porque ele teve uma revelação divina, então, vamos todo mundo ouvir, e ele começou a fazer, os casamentos, e os casamentos, começaram a ser feitos, como? com os homens, né, que tinham ali, que prestavam favores, proteção a ele, independente da idade, inclusive, alguns, né, algumas pessoas, ele mesmo escolhia para ele, ele chegou ao ponto de casar, com várias das esposas, que era do pai dele, e isso começou a gerar burburinho, isso não pode acontecer, isso não está nos ensinamentos, ele não pode se casar, com as mães dele, porque que acontece? quando essas mulheres, casam com o pai dele, elas passam a ser mães dele, também, independente da idade, e ele começou sim, mas ele usava qual roupagem? Ele usava a roupagem, de que ele era o pai, então, se ele era o pai, ele não podia ser o filho, não é mesmo? Então, ele começa a casar com essas pessoas, e vai ter uma moça, que ela não vai casar, ele não quis casar com ela, ela não casou com outras pessoas, e ela era uma pessoa, muito querida, dentro da sociedade, ela era tida como exemplo, era uma mulher tida como exemplo, e tinha sido esposa, tá, do Lou Jeffs, que era o pai dele, que era a Alicia, então, a Alicia, ela começou a ser pressionada, ela começou a ser pressionada, a se casar, e é nesse momento, que ela então, se casa com o irmão, tá, o irmão mais velho, do Roy Jeffs, o Roy Lee, o Roy Lee, ele era uma excelente pessoa, com ela, mesmo que ele tivesse, mais três ou quatro esposas, ela era preferida, e com ele, ela teve dois filhos, na verdade, duas filhas, que era muito feliz com ele, ela disse que era totalmente apaixonada, por aquele homem, e o Roy Jeffs, ele olhava aquilo, como uma cobra, na verdade, ele tinha um olho de cobra mesmo, é difícil engolir esse homem, mas vamos lá, e aí, ele olhava a situação dela, ele tinha muita raiva dela, por algum motivo, que não dá para explicar, ele não quis casar com ela, ele não arrumou um marido, para ela, ele não fez absolutamente nada, só na hora ali, que ele decidiu, não, então, e o meu irmão? Então, eu quero casar com o seu irmão mais velho, né, com o Roy Lee, e ele diz, não, então casa com o Roy Lee, só que ele já tinha um plano na cabeça dele, um plano bem arquitetado, vamos seguindo, dentro desses casamentos, que ele começa a arranjar, o que ele descobre? Primeiro, eles estavam todos em Salt Lake City, né, moravam todos ali, e tinha algumas pessoas, que viviam em outros locais, mas todos da mesma forma, qual foi a nova forma, George F., lidar com tudo que acontecia ali, com as pessoas e tal? As pessoas tinham que se vestir de formas diferentes, homens, calça e camisa, mulheres vestidos de camponesa, e o vermelho era totalmente proibido, ninguém podia usar vermelho, os cabelos, eles deviam ser todos trançados, tranças de todos os tipos, demorava horas pra fazer, mas elas não podiam se apresentar, se elas não estivessem impecáveis, todas deveriam se parecer, era bizarro, porque você olhava assim, e era um mar de pessoas iguais, sabe, era uma coisa assim, muito louca, então você vê aquelas mulheres, crianças, você vê todo mundo vestido igual, agindo igual, fazendo igual, e todos com muito medo, porque se o profeta chegasse e falasse pra eles assim, olha, você tá fora das regras, eles sabiam que eles teriam ali, a danação eterna como castigo, e todos eles queriam, na verdade, ascender, e poder ir, né, pro local que sobreviveria a uma catástrofe, que seria o local ali escolhido, né, o lugar onde viveriam os justos, e eles seriam o verdadeiro povo, e o único povo de Deus, todo o resto de nós, pereceríamos, queimaríamos, enfim, né, não sobraria nada, pra que o mundo se purificasse, e apenas os justos, no caso, eles poderiam povoar a terra. Ele foi com esse papinho, e aí ele começou a fazer o que, né, ele assustava as pessoas, só que ele descobriu o seguinte, ali no estado que ele estava, tinha um probleminha com a lei, né, que era a questão da idade das noivas, então um dia ele decidiu fazer o seguinte, ele começou a fazer esses casamentos fora do estado, tá, ele começou a ir pra outros estados, levava as meninas, e as casava em motéis, e ali dentro, eles mudavam, não tinha documentação, não tinha foto, não tinha nada, ele apenas colocava em um arquivo, ali quem era casado com quem, essas meninas tinham 14, 15, iam chorando, né, implorando pra não ir, porém, elas eram casadas, então o que que acontece? Depois disso, todo um problema começa a acontecer, e é nesse momento que vai aparecer, uma personagem importante, que é a Elissa, Elissa tinha 14 anos, e Elissa futuramente vai, colocar, basicamente, o Harry Jeff, assim, numa situação bem difícil, ela se casa com o primo, tá, então ele era primo dela, o marido dela, e era um cara que ela detestava, parece que ele escolhia a dedo, quem a pessoa detestava, quem a pessoa não se dava bem, ele fazia de propósito, ele gostava de ver as pessoas sofrendo, ele era mesmo uma pessoa, assim, terrível, e ela teve ali, né, que viver com aquele homem, que teve que consumar aquele casamento, e aquilo pra ela, era bizarro, pra vocês terem uma ideia, da alienação, elas achavam, porque quando ele entra, pra ser o profeta, ele manda até nos livros de ciência, né, do que eles tinham como escola, serem arrancadas todas as partes de reprodução, do, né, das constelações, universo e tudo mais, tudo isso foi retirado, era quase só estudo bíblico, e aprender a ler, e aprender a escrever, só, então as meninas, por exemplo, elas não sabiam como vinham os bebês, então elas achavam, por exemplo, muitas, que você engravidava dando um beijo, né, e que aquele beijo era suficiente pra engravidar, até elas se casarem, e perceberem o que acontecia, então essa menina, quando acontece, né, dela ter que consumar e tal, ela corre pro profeta, e ela implora pro profeta, ela conta, porque ela acha que se ela contar o que aconteceu, que aquilo lá era uma coisa horrível, ela entende aquilo como o mal, porque fez mal a ela, machucou, doeu, a fez chorar, ela vai e conta pro warrior Jeffs o que aconteceu, e diz que aquele casamento era um erro, porque ele não era um bom marido, e ele vira e fala, você volte e submeta-se a seu marido, os anos vão se passando, e ela vai começando a ter, assim, uma circular muito complicada, porque ela não conseguia ter filhos, tá, então ela muitas vezes se questionava, né, se ela era uma merecedora do reino, porque afinal de contas, ela não podia girar, então os filhos dela sempre, né, ela acabava perdendo, ela tinha ali perdas espontâneas desses bebês, e aí continua-se a tentar bebês, não é mesmo? E ela vai contando isso tudo pro profeta, eu acho que isso foi um erro, olha só, não consigo ter filhos, e a resposta era, volte e submeta-se. As pessoas, algumas pessoas começam a olhar algumas situações, e dizer assim, meu Deus, mas isso não é o que a gente aprendeu, isso aqui não é o que era pregado antes, por que tá tão diferente? Começavam-se a falar de coisas como, a da nação eterna, quando ele pede para as pessoas saírem de Salt Lake City, para ir para uma cidade chamada Shot Creek, eles começam a estranhar aquilo, mas Shot Creek era um lugar um pouco abandonado, então ele sabia que as pessoas não ficariam tão de olho, ele diz o seguinte, que o mundo vai acabar, então ele prevê o fim do mundo, e que as pessoas deveriam vender as suas casas, e todos se dirigirem, o povo de Deus deveria se dirigir a Shot Creek, porque a salvação de todos estaria lá, lá seria um lugar onde todos seriam protegidos, algumas pessoas começaram a vender as suas casas, começaram a pegar tudo, se mudar para Shot Creek, só que o que acontece são as Olimpíadas, e ele vem com a história de que, quando as Olimpíadas começarem, algo ruim poderia acontecer, e ali já seria o início do fim do mundo, estranhamente, dá-se a notícia na TV, algumas pessoas ficam sabendo, porque eles também não usavam TV, mas ficavam sabendo de mercearia, coisas assim, e também os amigos do Harry Jeffs, como a polícia e os bombeiros, começaram a dizer, olha, vamos ter as Olimpíadas, então a palavra do profeta estava certa, porque ele profetizou que teria as Olimpíadas, então obviamente teria também, algo como o fim do mundo, quando isso acontecesse, então as pessoas começaram com mais pressa ainda, mas mais pressa ainda, embora para Shot Creek, porque lá eles seriam salvos, acontece o seguinte, teve ali como se fosse um tremor, acho que foi um tremor de terra, ou foi um ciclone, foi alguma coisa que aconteceu ali, de manifestação da natureza, que fez com que as pessoas ficassem com mais medo ainda, só que o fim do mundo não veio, só que as pessoas se perguntavam, mas ele previu, ele não previu, ele tinha acesso ao mundo exterior, e isso passou no jornal, então ele sabia, e aí ele pegava essas informações, que ele sabia do mundo exterior, jogava dentro daquela bolha, e assustava as pessoas com essas histórias, então ele disse o seguinte, quando eles estavam em Shot Creek, fomos poupados, Deus nos deu mais algum tempo, para que pudéssemos nos purificar, para poder merecer o reino celestial, tá bom, e aí ele começa então, a fazer mais e mais casamentos, as pessoas começam, eram casamentos assim em massa, toda noite, tinha vários e vários casamentos, com meninas de diversas idades, com homens ali, quase sei lá, às vezes cinco, seis anos mais velhos do que elas, e a coisa começou a ficar tensa, nesse momento sobram ainda mais meninos, e esses meninos são usados assim, ele tinha empreendimentos, lembra, todas as pessoas que estavam ali, tinham empresas, quase todas pelo menos, tinham empresas e tudo mais, e quem era a mão de obra? A mão de obra eram esses meninos, muitas vezes meninas também, então ele conseguia a mão de obra, dessas pessoas, de graça, para poder fazer o trabalho do Senhor, então as pessoas começavam, a trabalhar, trabalhavam incessantemente, comiam mal, ficavam em vários lugares, às vezes iam para a terra, para as terras, porque eles também forneciam comida, e vendiam essa comida, então eles eram produtores também, e vendiam para muitas empresas, eles chegaram a fazer um levantamento, que por um momento, nos Estados Unidos, eles foram um dos maiores provedores, de mão de obra, não remunerada, tá, dos Estados Unidos, e detalhe, eles eram, por exemplo, pessoas que fabricavam coisas, para grandes empresas, como por exemplo, Amazon, como por exemplo, Walmart, que eram pessoas de distribuição, né, de alimentos, e de objetos, agora, se essas pessoas sabiam ou não, fica no imaginário, de cada um, só que isso foi citado, no documentário, então, a gente pode acreditar, que deve ter algum registro, sobre isso, mas vamos deixar isso para lá, e aí, o que que acontece, depois que saíam dessa idade, esses meninos chegavam e falavam, não, eu quero me casar, está na hora de me casar, eu já servi bastante tempo, eu quero me casar, esses meninos, eram colocados para fora, da FLDS, e jogados nas ruas, e aí, você pega uma pessoa, que nunca teve contato, com o mundo exterior, que não sabe de, absolutamente nada, e joga na rua, para se virar, sozinho, o pai não podia fazer nada, a mãe não podia fazer nada, não podiam mais olhar para ele, falar com ele, atender telefonemas, ele estava expulso, e algumas pessoas, começaram a perceber, um grande crescimento, desses garotos, pelas ruas, e as pessoas perguntavam, mas de onde você veio, e eles falavam, vim da FLDS, e algumas pessoas, começaram, inclusive, a montar grupos, e tal, para tentar ajudar, esses meninos, até mesmo a se situar, como eu disse para vocês, muitos não sabiam nem, quem era o presidente da república, então, essas pessoas, começaram a ter muitos problemas, vários deles, depois, quando iam se levantando, criavam lugares ali, arrumavam uma casa, e chamavam ali, os seus irmãos, os seus amigos, para saírem daquilo, porque já tinham entendido, que aquilo era uma loucura, e que aquilo não existia, que aquele homem era louco, só que era muito difícil, convencer essas pessoas, mas muito difícil, quando esses meninos, começam a aparecer, começa também, a aparecer a mídia, a mídia, começa a noticiar, sobre esses garotos, desses grupos, que viviam, dentro de casamentos plurais, e tudo mais, e o Warrior Jeffs, começa a ser apontado, como chefe, dessa galera aí, e o que vai acontecer, é que ele, de fato, vai começar, a se sentir perseguido, o tempo, vai começar a fechar, para o Warrior Jeffs, só que aí, o que ele faz, ele compra, um enorme lote de terra, numa cidade chamada, Eldorado, Eldorado, fica no Texas, e as leis do Texas, são diferentes, e o Texas, era um lugar diferente, era um lugar mais povoado, tinha as pessoas ali, observando, então eles percebem, que alguém comprou, um grande lote de terra, que na verdade, tinha sido uma fazenda, e que faria ali, um certo lugar de abate, com questões de, acho que gado, alguma coisa assim, e eles falam, bom, é um bom lugar, até que um dia, o cara sobrevoou, o local de helicóptero, e viu que, alguma coisa muito grande, estava sendo construída, porque tinha fundação, a fundação estava começando, e era extremamente grande, e começa a comentar, ali na região, ele estava criando, um lugar chamado, Sion, ele desaparece, da FLDS, aparecendo apenas, algumas vezes, então ele redobra, a segurança, coloca mais câmeras, coloca mais guardas, os guardas, monitoravam casas, monitoravam pessoas, e também, ele colocava câmeras, dentro do templo, que era quando, a palavra gravada, era colocada ali, para eles ouvirem, para ver se todas, olhar a boca das pessoas, para ver se as pessoas, estavam dizendo, amém, então ele chegou, a esse ponto, quando ele levanta, a estrutura, claro, a base do trabalho, dos jovens, ele começa a querer, criar um lugar, onde só pessoas, extremamente obedientes, e pessoas também, de uma idade muito, mas muito jovens, assim, três, quatro anos de idade, que era para quê? Para serem criadas, de acordo, com os mandamentos dele, para poder fazer, o que ele quisesse, então as pessoas, mais fáceis de manipular, eram levadas, para esse lugar, começou ali, algumas pessoas mais velhas, para poder construir, então ele faz, uma reunião, com o grupo, e diz o seguinte, eu aqui, tenho uma lista, Deus me revelou, vinte nomes, e esses vinte nomes, são de pessoas, que estão ali, no círculo do inferno, são bocas, quis dizer, que eram pessoas amaldiçoadas, que estavam falando, da palavra, falando da profecia, falando de tudo, e ele expulsa, vinte homens, vinte homens, com diversas mulheres, filhos, com tudo, tá, os bens, as empresas, tudo, quatro dessas pessoas, eram irmãos dele, inclusive, um deles, é um dos irmãos, que faz parte, do documentário, e o outro, também, teve também, um irmão, que era o Leroy, o marido da Arisha, que ela gostava tanto, e que ela dizia, que era um homem tão bom, ele coloca, o Leroy, para fora também, por que ele fazia isso? Ele começa a fazer, uma limpeza, no lugar, de todas as pessoas, que ele achava, que poderia ter algum cérebro, para questionar, o que ele estava falando, então ele começou, a colocar essas pessoas, para fora, médicos, engenheiros, várias pessoas, começaram a ser expulsas, só que eles saiam, com uma mão na frente, outra atrás, as mulheres, eram proibidas, de se despedir deles, e eles deixavam claro, vocês sabem, que as suas mulheres, e os seus filhos, agora voltam, para a instituição, isso significa, que elas teriam, outros maridos, no dia seguinte, ou até no mesmo dia, e os seus filhos, não poderiam mais, pronunciar o seu nome, seu nome seria apagado, da história, dessas pessoas, pessoas, então veja bem, às vezes tinham histórias, de pessoas, que tiveram, três, quatro pais, diferentes, onde as mães, num casamento, com quatro mulheres, ela nem lembrava, mas quem era a mãe dela, porque todas eram mães, então você não tinha, uma identidade, né, fixa de pai, você não tinha, uma identidade, coerente de mãe, as pessoas viviam, numa forma, totalmente alienada, do mundo, e de qualquer outra coisa, lavagem cerebral, né, dissociação total, do que você é, do que você faz parte, totalmente, então eles viviam, para o reino, viviam para o Warren Jeffs, só que a situação do Warren, começou a ficar um pouco, significativamente, problemática, no Texas, porque ele decide, fazer um grande templo, seria o grande marco, da FLDS, e muito dinheiro, precisava para tudo isso, né, então ele começou a aparecer, poucas vezes, ali, né, no local, onde era em Shot Creek, então ele já não aparecia tanto, mas quando ele aparecia, ele fazia grandes discursos, e em um desses discursos, ele disse, que ele tinha sido, tinha sido revelado para ele, onde era Sião, Sião seria um lugar, na terra, escolhido por Deus, o tal lugar da terra, que ficaria livre, de todos os pecados, e seria salvo, de qualquer da nação, aí, né, com os mundanos, pagãos, enfim, né, os impuros, que somos, enfim, todos nós, e ele disse o seguinte, que ele teve essa revelação, e sabia qual era o local, e que fazia parte, também, do ensinamento, que quando isso acontecesse, algumas pessoas poderiam começar a sumir, esse cara era um gênio, o que que ele faz? Ele pega, e começa a recolher, essas pessoas, então, do nada, tá, do nada, as pessoas começavam a sumir, principalmente, crianças, sumiam, né, sumiam, e aí, perguntavam, as mães levantavam desesperadas, cadê, cadê fulano, cadê cicrano, cadê beltrano, foi levado para Sião, e as pessoas começaram a entrar numa pira, de querer ser cada vez melhor, para poder ir para Sião, porque, afinal de contas, lá era a terra prometida, então, eles queriam ir para a terra prometida, inclusive, a Alisha, a Alisha casa com, ele faz a Alisha casar com outro irmão dele, o irmão mais novo dele, e ela começa a acreditar, que ela vai ser levada para Sião, até o dia, em que o marido dela, ela vai ser levada para Sião, junto com as duas filhas dela, super pequenas, acho que uma tinha quatro, a outra tinha sete, então, assim, eram pequenas, foram levadas, tá, e assim, por muito tempo, diversas pessoas eram escolhidas, até que chegou um dia, que uma mulher chamada Charlene, disse, eu vou descobrir onde é Sião, porque ela já sacou que, o Harry Jeff estava ali, com algum plano, e que aquilo não era um lugar secreto, onde só ele podia, a Charlene pega o marido dela, e ele disse que vai a Sião, né, porque ele já tinha, é, sido revelado para ele, onde era Sião, e ele não podia contar, então, ela vai lá, presta atenção na quilometragem do carro, quando ele vai, presta atenção na quilometragem do carro, quando ele volta, coloca aquela quilometragem no mapa, e aí, você tem quatro direções, né, quatro direções possíveis, ela olha a cor do barro, e quando ela olha a cor do barro, acho que o barro era vermelho, ela diz, é o Texas, Sião fica no Texas, pouquíssimo tempo depois, quem foi levado foram os filhos dela, dois filhos dela foram levados, tá, então, levados para Sião, e ela já sabia onde era Sião, e aí, começou uma outra fase, por quê? Um jornalista muito maluco, assim, mas muito excêntrico mesmo, era um jornalista, assim, bem combativo na época, começou a ver as notícias sobre o casamento plural, começou a ver notícias, né, de que essas pessoas estavam no Texas, algumas pessoas diziam, deixa essas pessoas viver como eles quiserem, eles não fazem mal para ninguém, as pessoas ao redor estranhavam, porque às vezes várias pessoas estavam trabalhando, e era um costume do local, você cumprimentar, só que quando você cumprimentava essas pessoas, elas não te respondiam, elas não olhavam para você, você era inferior, você era o perigo, você era o mal, elas não cumprimentavam as pessoas nas mercearias, elas compravam, pagavam e iam embora, então as pessoas diziam, eles não fazem mal para ninguém, e tudo mais, só que isso começou a crescer, crescer, e aí eles percebem que um templo está sendo criado, um templo gigantesco, só que é nesse momento que, uma pessoa vai fugir, a primeira garota que esse moço vai ter notícia, vai ser uma menina chamada Roots, a Roots vai conversar com ele, e a Roots vai dizer o seguinte, olha, está acontecendo, eu acabei tendo um casamento, eu me casei aos 13 anos, e ela vai contando, que ela teve ali, passou por diversas coisas, que ela foi mãe, acho que com 15 anos, e depois estava grávida de novo aos 16, começa a contar toda a história dela, ele pega a história da Roots, e leva para frente, Roots foi importante nessa hora, e futuramente, Elissa vai ser importante nessa hora, Elissa, a moça que implorou para ele, não casar com o primo, e que ele não ligou, que foi lá e disse para ele, eu não consigo ter filhos, acabe com esse casamento, e ele não ligou, ela vai fugir também, a irmã dela já tinha fugido, porque ela tinha sido casada com o Ulo, e ela não admitia casar com outro homem, então ela pegou e disse que fugiu, mas não teve coragem de levar a irmã dela, a irmã dela, Elissa, casou com 14, então ela pegou, viu que a irmã dela fugiu, fugiu para a casa de primos, que já tinham saído da FRDS, ela liga para a irmã dela, e fala para a irmã dela, que quer ajudar ela, e vai levar ela para conhecer uma pessoa, quando a história da Roots vem à tona, ele começa a figurar, inclusive, como os 10, na lista dos 10 mais procurados, pelo FBI nos Estados Unidos, começam a procurar por ele, e ele simplesmente some, não encontram ele em lugar nenhum, e aí as pessoas vão descobrir o seguinte, que enquanto está todo mundo procurando ele, preocupado e desesperado, ele está na Disney, ele leva 65 esposas dele, ele pega a esposa preferida dele, leva para diversos lugares, ele vai para a Disney, todas as esposas com roupas normais, que eles chamavam de roupas pagãs, ele vai a clubes de strip, ele vai para Nova Orleans, vê as festas de Nova Orleans, ele sai rodando o mundo, com o dinheiro de quem? Com o dinheiro da galera, que estava lá trabalhando, e mandando dinheiro para ele, porque ele estava dizendo que estava construindo o reino, de fato o reino estava sendo construído, porém, quem levava dinheiro para ele, era o irmão mais novo dele, e aí o irmão mais novo dele é preso, por estar transportando dinheiro, depois eles têm uma outra ideia, se eles comprassem molho de tomate, usassem as latas, para colocar dinheiro dentro, eles conseguiriam passar com essas latas normalmente, eles conseguiriam selar de novo as latas, é justamente isso que eles fazem, e eles mandavam 300 mil dólares semanalmente para o War Jeffs, estar na Disney, seria mais ou menos isso, até que tem um momento que simplesmente ele é pego, a Elissa já estava ali aguardando para prestar depoimento, ela confirmou que ela prestaria o depoimento, e ele é preso, nesse momento ela se apavora um pouco, porque até então vira realidade a questão de ter que depor contra ele, então é todo um psicológico ali envolvido, e ela fala, bom, agora ele foi preso, e agora vamos contar a condição que ele foi preso, ele estava simplesmente na parte de trás, do que seria ali quase uma picape, e aí ele pega, fica ali na parte de trás escondido na picape, de short e camiseta, comendo uma salada, enquanto o irmão dele dirigia o carro, e a esposa favorita dele estava no banco da frente, então ele é pego desse jeito, é preso, chega na cadeia, se faz de desentendido, perguntam para ele coisas, ele está lá no além, no aquém, oh meu Deus, e aí ele sabe que quem vai depor, é a Elissa, e claro que ele conhecia Elissa, a não acontecer nada com a Elissa, antes de Elissa depor, a polícia precisou usar a SWAT, porque tinha grupos que diziam que faria o possível, para libertar ele, não precisamos dizer o que eles queriam fazer com a Elissa, e também eles precisavam que Elissa não tivesse o seu nome revelado, ali antes do depoimento que ela fosse prestar, então ela vai, chega nesse caminhão, que é colocado um papel filme em todo o caminhão, para que ninguém conseguisse ver, quem era a pessoa que estava dentro do caminhão, e ela entra para prestar o depoimento, ela fala que ela sustenta o olhar, ele olha para ela, e ela não baixa o olhar, enquanto ele não baixa o olhar dele, ela muito corajosamente, presta o depoimento dela em detalhes, o que não cabe aqui, eu acho que não tem a menor necessidade, porque é uma coisa que já imaginamos, somos adultos, e depois disso aí, a defesa dele começa a querer dizer, que na verdade, ela era uma devassa, e que ela gostava de tudo aquilo que ela fazia, quis dizer que ela era uma qualquer, só que ela já tinha sido colocada, para fora do lugar, é para fora do lugar, ela somente saiu, não, antes dela sair, ela teria conhecido um homem, e aí ela conheceu esse rapaz, e ela vivia aquela vida miserável com o marido dela, e ela começou a trabalhar fora, e um dia o pneu dela furou, e esse homem foi gentil com ela, e aí ela pegou, e começou a ficar amiga dele, dessa amizade, ela acabou se apaixonando por ele, e aí eles pegaram, colocaram ela para fora, e disseram para ela, que ela estava tendo um caso, ela falou que nunca teve nada com ele, mas ela gostava dele, ela estava tendo um caso, e que ela era uma proscrita, e era uma pessoa que valia menos, do que qualquer coisa, menos do que um monte de, sabe, de cocô, e ela se sentiu tão mal, com aquilo que ela foge, que é quando ela foge para o primo, depois ela encontra a irmã, e ele joga isso no tribunal, ele diz, ela era uma proscrita, ela era uma pessoa que andava, né, praticando atos, né, íntimos com vários homens do lugar, e começam a tentar o que, né, destruir a reputação da moça, que é uma, na verdade, é uma jogada muito interessante, porém, ali já estava batido, né, então eles olham toda aquela situação, tinha mais uma pessoa, que era a Ruth, que, né, acaba aparecendo nessa hora, e por essas duas moças, ele acaba pagando a pena de ser cúmplice de uma, né, cúmplice de Stu, de uma só, que não é revelada a qual, e acaba pegando uma pena bem pequena, porém, essa pena é significativa, para mostrar quem é o Harry Jeffs, acontece que uma hora, isso ia acabar, e uma hora ele ia para a rua, e a questão é o seguinte, ele continuou dando ordens, tá, tudo parou, ninguém mais se casou, porque o profeta estava preso, então as pessoas iam até a delegacia visitá-lo, e ele ia ditando os sermões, ali para quem estava ouvindo, dizer que o senhor estava mandando os sermões para ele, ali, e essas pessoas iam anotando, levava, né, para poder ser manifestado, ali para as outras pessoas da comunidade, que ficavam aguardando a palavra do profeta, ele vai fazer isso muitas e muitas vezes, e já sabe que uma hora ele vai sair, acontece, que aquele jornalista, que eu costumo chamar, né, carinhosamente de jornalista excêntrico, figuraça, ele começa a catalogar vários casos, ele começa a catalogar vários casos, e aí vai ter um dia, que eles vão dizer assim, a gente não tem como, segurar o Warren muito tempo aqui dentro, a gente não tem como fazer isso, a gente precisava encontrar mais provas, arquivos, coisas que provassem, a idade dessas moças, coisas que provassem, com quem essas moças casaram, e é nesse momento, que eles encontram uma moça, que com 15 anos, teve que se casar com um cara de 32, que era da polícia, foi um presente que o Warren deu, né, pra que, enfim, ele ficasse feliz, e eles descobrem essa moça, essa moça acaba, né, denunciando, e eles tem ali mais uma pessoa, ele vai catalogar aquilo, e o que vai começar a acontecer, dentro da comunidade, é o seguinte, as pessoas continuam obedecendo, as regras dele, e começa a se espalhar a história, de que aconteciam casamentos, com meninas, né, muito jovens, dentro daquela comunidade, e ali, o movimento que fizeram, no Texas, foi muito brusco, eles simplesmente, invadiram o lugar, principalmente se iam, e recolheram, todas as crianças, bebês, todo mundo, 500 crianças, e levaram para um abrigo, separados das mães, o Warren Jeffs, paga, toda uma parte ali, de assessoria, né, de imprensa, que começa a mostrar, essas mulheres chorando, essas mulheres desesperadas, porque ficaram sem os filhos, quando na verdade, quando essas pessoas, elas iam para a Sião, independente da idade, elas também eram arrancadas, das mães, então as mães, no fundo, estavam acostumadas, com aquilo, porém, aquelas eram mulheres especiais, inclusive, uma delas, era a parteira, das meninas, que se acontecesse alguma coisa, não poderiam procurar um médico, por conta da idade, e ela estava lá, chorando, porque ela queria o filho dela, na verdade, ela nem tinha um filho, para reivindicar, não tinha ninguém dela, ali dentro, isso começou a tomar os jornais, começou a tomar tudo, a pressão em cima do Texas, ficou muito grande, elas tinham só uma hora, por semana, para falar com os filhos, e ficou aquela, devolve, ou coloca, em lares adotivos, a Oprah, foi até o lugar, comprou essa ideia, de que todo mundo ali, era coitado, que não existia, esse tipo de prática, lá dentro, que aquilo, era intolerância, com o que estava acontecendo, com a religião deles, olha, comprou tudo, e mais pessoas, mais artistas, começaram a aparecer, e aí, é nesse momento, que o Texas, ele arrega, ele vira e fala, bom, então vamos devolver, né, as crianças, aí, vamos devolver os filhos, para suas mães, e tudo parece, que se acalma, mas vai se acalmar, por pouco tempo, por quê? Dentro do templo, tinha um lugar, o Jeff estava preso ainda, tinha um lugar, dentro do templo, que eles desconfiavam, que poderia ter alguma coisa, algum documento, lá era o lugar, mais secreto, né, de tudo ali, então os policiais, olham, tanto para Alicia, como também, para a irmã dela, para Rebeca, e diz o seguinte, você que é a mais velha, e você que é mais nova, já estiveram dentro do templo, em alguns lugares, e vocês poderiam ir com a gente, né, nesse lugar, para ver se a gente encontra alguma coisa, elas dizem, vamos, mesmo com muito medo, porque eles podiam ser atacados, a qualquer momento, quando a polícia chega no lugar, né, um homem já cai chorando, porque estavam ali, né, invadindo o templo, estava rezando, para que o fogo, né, começasse a consumir aquelas pessoas, eles entram no lugar, encontram uma escada sinuosa, assim, uma escada, bem assim, discreta, branca, e sobem, quando eles chegam, eles encontram um andar, todo branco, todo branco, tudo no lugar, era branco, ou seja, era um mar de branco, e tinham cortinas, muito bonitas, quando eles atravessavam a cortina, tinha uma cama, tinha uma cama muito alta, uma cama da altura, de uma pessoa, ali dentro, e quando eles iam, para um outro lugar, que também era coberto, por cortinas, tinha também, um lugar, que parecia ser um cofre, porque tinha uma fechadura, mas era muito grande, não tinha uma chave, para abrir, então, eles usaram, né, ali, uma coisa, ali, para arrebentar o cofre, e lá dentro, tinha, todos os arquivos, e áudios, tá, das, enfim, da vida íntima, do Ori Jeffs, e também, todos os arquivos, dos casamentos, tá, com as pessoas, e respectivas idades, então, aquilo era a prova, para colocar o Ori Jeffs, por muito tempo, na cadeia, mas a fita, foi assim, a gota d'água, porque, mostrava, que ele induzia, na verdade, diferente, né, por exemplo, do pai, que fazia uma fila, escolhia com qual, ele ia ficar, naquela noite, ele, assim, usava todas as esposas dele, porque ele disse, que todo mundo, tinha que participar, tinha que ser bom, para todo mundo, não precisava, nem dizer, o que ele estava fazendo ali, e naquele momento, ele consumou, dois casamentos, e nesses dois casamentos, uma tinha 15, e a outra, tinha 12, e isso foi tocado, essa fita, foi tocada, no julgamento, as pessoas, assim, tinham oito mulheres, tá, no júri, e tinha também, o Texas Ranger, e se o Texas Ranger, não estivesse lá, para conter, elas teriam, enfim, feito justiça, com as próprias, com o Ori ali, no tribunal, essa fita, foi tocada, no tribunal, todos os registros, foram mostrados, das 65 esposas dele, 24 eram de idades ilegais, tinham diversos nomes, pessoas, pessoas importantes, pessoas influentes, todas as pessoas, que tinham registro ali, e aí, depois disso, não teve mais jeito, o Ori Jeffs, pegou 120 anos, de cadeia, ainda hoje, o Ori Jeffs, ele manda recados, ele manda instruções, 2022, manda instruções, para essas pessoas, porque ainda tem, 10 mil pessoas, vivendo, na FLDS, depois disso aí, diversas pessoas, saíram, foram viver sua vida, porém, muitas pessoas, continuaram, e ainda, continuam aguardando, que ele saia da cadeia, porque ele, é um homem santo, isso vai ser provado, e ele vai conseguir, sair da cadeia, então, o problema, de tudo isso, é o seguinte, por que as pessoas, tinham um problema, em acreditar, quem denunciou ele, primeiro, foi uma proscrita, não foi assim, que ele colocou a Elissa, como uma proscrita, então, a palavra dela, não tinha valor, os outros, eram membros, que tinham abandonado, tinha também, uma ligação, de uma mulher, que teria denunciado, coisas que estavam acontecendo, em Sião, então, também, era uma pessoa, que depois, era uma moça, que disse, que tinha 16 anos, e depois, era uma mulher, uma senhora, que tinha feito, uma ligação anônima, para que entrasse em Sião, e várias, foram tendo a ideia, de que na verdade, ele foi traído, ele não fez absolutamente, nada de errado, ele foi traído, por essas pessoas, do mal, e ele acabou, virando um mártir, porque afinal de contas, ele estava preso, ele estava sofrendo, dentro de uma penitenciária, devido a essas pessoas, do mal, então, é isso também, que ajuda, a manter, aquele lugar, funcionando, e ninguém pode se meter, na vida das pessoas, pelo menos, na sua crença, e na sua vida íntima, a menos que isso, vá infringir, alguma lei, a questão é o seguinte, algumas moças ali, as moças que participam, do documentário, elas se juntam, tiveram moças, que fugiram, porque eram apaixonadas, por outros, que depois, o Warren mandou buscar, dizendo que deixaria casar, quando levou de volta, o que aconteceu, foi que, ele expulsou o rapaz, e fez a menina ficar, gente, era uma coisa assim, ele dava nó, em pingo d'água, para não ser descoberto, então assim, ele fez uma coisa toda, mas em 2007, ele já estava preso, em 2007, ele já estava preso, em 2015, foi quando tinham, todas aquelas, toda aquela quantidade, de pró, a fita, os registros, e tudo, e assim, ele foi preso, só que as pessoas, continuam ali, tem policiais, tem bombeiros, tem pessoas ali, que são importantes, tem políticos, muitas pessoas, acobertam tudo isso, porque fazem uso, também, da prática, então continuam, só que as pessoas agora, não continuam, pelo menos a maior parte delas, na ignorância, sabem quem é, o Ari Jeffs, por isso que diversas pessoas, pelo menos ali, metade das pessoas, foram embora, largaram tudo aquilo, então tem depoimentos, de pessoas que largaram tudo, porém também, tem depoimentos, de pessoas que não vão largar, e as pessoas, continuam vivendo, do mesmo jeito, usando o mesmo tipo de roupa, tendo o mesmo tipo, de criação, e não adianta gente, isso é uma coisa, que está dentro deles, eles nasceram, dentro daquilo, é muito difícil, de entender, que aquilo ali, não é real, de que tudo aquilo ali, não passa do jogo, doente, de uma pessoa, extremamente doente, de uma pessoa, que não deveria, nem existir, então ele pega, uma pena de 120 anos, no fundo, ele pega uma prisão perpétua, basicamente, seria isso, agora, se um dia, ele vai apelar, ter chance de sair, ninguém sabe, 2022, ele continua preso, e continua mandando, algumas mensagens, para guiar o povo, então as moças, elas fazem o seguinte, porque todas elas, acabam virando uma, suas histórias, são únicas, cada pessoa, tem a sua história, porém, todas foram ali, vítimas da mesma coisa, e uma delas, ela se junta, que é a Elissa, ela se junta, com outras moças, e elas tem um lugar, ali de acolhimento, para poder pegar, essas meninas, que saem desse lugar, e poder ensinar, o que é o mundo, o que é a vida, ela fala, que quando ela saiu, ela não sabia, como trabalhar, ela não sabia, como agir, a irmã dela, também passou pela mesma coisa, não sabia fazer nada, então você tem que começar, do zero, você fica totalmente, alienado do mundo, sem condição financeira, sem nada, então assim, você não conhece pessoas, você tem medo de tudo, e isso, é uma coisa complicada, então, o problema, desses lugares, onde existe, privação do mundo, é que você não pode fugir dele, se tudo isso, não tivesse acontecido, dessa forma, nessa magnitude, e essas pessoas, começassem a fugir, o que aconteceria, foi o que aconteceu, primeiro com os meninos, até alguém, fundar um lugar, para que esses meninos, ficassem, morar nas ruas, porque você não sabe, fazer nada, e isso, porque eles eram homens, ainda tinham alguns, trabalhos, que eles sabiam, mas as meninas, não sabiam nada, elas só nasceram, para procriar, respeito a todas as religiões, até, que essa religião, simplesmente, bata de frente, com a lei, que envolva prejuízo, na vida de pessoas, seja, qual tipo de prejuízo, for monetário, na sua moral, no seu corpo, na sua vida, então, assim, isso é muito interessante, porque eu acho que, só, nesse, nesse lugar, se teve todos, os prejuízos, aí, possíveis, se é que não teve, até mesmo, pessoas que perderam, suas vidas, amando, do Worry Jeffs, então, eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, se ficaram até o final, avisem que ficaram até o final, para eu não achar, que esse vídeo, está muito longo, coloquem esse vídeo, talvez, sei lá, em 1,25, 1,50, de velocidade, para de repente, vocês assistirem, com menos tempo, talvez seja uma ideia, também bacana, mas comentem, se ficou até o final, porque vocês ajudam bastante, e assim, eu também sei, que posso continuar, os vídeos longos, parece que até o vlog, que eu soltei ontem, e aí vocês gostaram, dele um pouco maior, porque também, já tem bastante visualizações, eu agradeço bastante vocês, um super beijo a todos, um excelente meio de semana, ativem o sininho, porque pode ter vídeo aí, tá, amanhã, talvez, vamos ver como é que caminha aí, esse tempo, tá bom, e até um próximo vídeo, fui. E aí, Legenda por Sônia Ruberti